O que é que ele está a fazer aqui? Olha, olha que lá, olha que lá foi. Ah, pronto. Olha a minha ninha. A gente já não gosta de aqui, olha isso. Espera aí, fofinho, espera. Neita, pronto. É desta, esta bonita. Para levar a minha inscrição, falta copia nesta. O que? Mas não falta copia mesmo. Entende? E não falta.